Fala galera, tudo bem? Você do canal, aqui mais uma vez Júlia de Motos Se inscreva aí no canal galera, quem é você que não é inscrito, pra você que não me conhece Júlia de Motos Trabalhamos com motos e vamos aqui mais uma instalação de protetor de carenagem na Broise Foi colocado esse protetorzinho de carenagem, show de bola Aí estou instalando os farolzinhos de LED Está aqui já no pontinho, aí estou instalando, vou só mostrar aqui, vou dar uma dica pra vocês, muito simples Esse, está aqui o interruptorzinho, liga e desliga Aí está aqui galera, vou só mostrar aqui uma dica para vocês Os fios que vem lá dos liga e desliga dele Está aqui, simplesmente está aqui O verde pessoal, vocês vão ligar no pós-chave da ignição Que vem, é o preto com vermelho Viu, para essa moto aqui é preto com vermelho De outras mais novas pode mudar E o preto com o branco, que vem do interruptor Que é para ligar e desligar a luz Ele vai para o vermelho que vem dos fios dos LED galera Viu, o vermelho E o preto, o preto aqui é aterramento galera Aterrou, vou ligar ela aqui Liguei, não deu nada Vou só, vou deixar já ele ligado Já o interruptorzinho ligado aqui Assim é ligado Vou só encostar aqui, esse fio aqui O preto, que vem dos farol No chassi da moto Vou encostar aqui na canela Não ligou porque Ninguém só está desligado Presta atenção rapaz Pronto, agora vai ligar Vou só encostar Aqui na canela Tirei Encostei de novo Não sei se vocês vão ver Tirei Vou encostar novamente Viu Aqui é o modo estrobo E pronto Galera Isso é uma simples instalação do farol de LED Simples, simples demais